E ontem mostramos uma série de homicídios lá em Barra Grande. Já temos atualizações sobre os casos. A polícia prendeu uma dupla, que é a principal suspeita de cometer esses crimes. Assunto para a Verônica Costa, que está ao vivo e já tem todos os detalhes a respeito desse fato quentinho. Não é isso, Verônica? Quais as informações? Que duplesse. Com certeza tem histórico, né? Já tem histórico de passagens pela polícia. Com você. Oi, Trice. Mais uma vez, bom dia a você e a todos. Exatamente. Olha, após essa onda de homicídios ali na Praia da Barra Grande, ali dentro do Vilarejo, que é município de Cajúrio da Praia, o Comando de Policiamento Litoral Meio Norte instalou uma base ali dentro, onde ali uniu forças com o 24º Batalhão, com o 2º Batalhão, para tentar localizar essas pessoas e combater essa onda de crimes que aconteceu dentro do Vilarejo da Praia da Barra Grande, aqui no litoral do estado. A partir desse levantamento feito da inteligência da polícia, chegaram a três nomes de três homens que residem no município de Granja, no estado do Ceará. Eles foram identificados como sendo Francisco Fabrício Rosa de Araújo, Vugo Negofã, Fernando Cheira Pau e Rafael Farias Pereira. Identificaram essas três pessoas, inclusive o endereço dos três que, segundo a polícia, cometeram os crimes e estavam andando livremente ali dentro da cidade de Chaval. A polícia se deslocou até o endereço desses homens, conseguiu efetuar a prisão de dois deles, que foi o Francisco Vugo Negofã, com o revólver calibre .38 e com o celular e Rafael, que foram presos e foram encaminhados à central de flagrantes do município de Granja, também no estado do Ceará, já que o flagrante aconteceu ali dentro. Eles são suspeitos do homicídio de Eric Wendel da Silva, que foi morto com requintes de crueldade em sua residência ali no município de Cajueiro da Praia, durante as primeiras horas dessa segunda-feira. Lembrando que foram três homicídios que eles são suspeitos de serem participados. Aliás, quatro homicídios, porque a gente registrou o duplo homicídio, um homicídio e, novamente, na manhã de segunda-feira, volta a registrar esse quarto homicídio ali na Praia da Barra Grande, aqui no litoral do estado. É claro que a gente segue acompanhando todo o desfecho dessas prisões aqui na região, Três. Ô, Verônica, ainda bem que a polícia foi bem rápida nessa ação, tendo em vista a quantidade de homicídios em série, como você vem citando desde ontem. Isso é preocupante, são muitos casos, muito próximos numa região só e a polícia conseguiu chegar aos denominadores comuns, mas é claro que essa história não acaba aí. Qualquer novidade, você volta. Sim, Verônica? Sim. Vale lembrar que, segundo a polícia, essas mortes, elas estão relacionadas à facção e à guerra pelo tráfico ali dentro daquela região, entre o estado do Piauí e do Ceará. Imagina, viu, Verônica? Isso é algo recorrente e já é um diagnóstico que a polícia já trabalha para combater, mas, infelizmente, as mortes violentas são a forma que eles encontram de trabalhar e de conseguir conquistar esses territórios, infelizmente. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente. Verônica, um excelente dia a você. Complicado, né, gente? É demais. É muita matança e em nome de facção. Olha isso é preocupante. Já virou algo banal matar pessoas quando se fala desses soldados do crime. Para eles, isso não significa nada. Isso é preocupante demais, demais. Falta muito apego à vida.